E aí, pessoal, beleza? Como é que tá? Pessoal, mais uma sucatinha que eu peguei lá na empresa. Esse aqui é o TDA8948J. O bichão é violento, ele trabalha com 32 volts. O interessante desse aqui, esse aqui era de um rádio Philips. Eu tô desde ontem aqui, eu tô num momento aqui de espera da minha filha dormir. Porque eu só começo mexendo nos equipamentos dos clientes depois que minha filha dorme. Porque ela fica lá do lado na oficina. E aí eu tenho que ficar dando atenção, param, continuam, param. Então, eu tô nesse momento aqui, eu inventei esse momento pra fazer essas coisas. Então, eu ativei essa placa aqui, que é de um rádio da Philips antigo. Não sei nem se é muito antigo, mas não sei o modelo, porque isso aqui é uma sucata de... Que eu peguei lá na empresa. Então, eu botei um LED aqui, fica como dica pra vocês, pra poder avisar que essa placa tá energizada. Botei um voltímetro aqui pra você ficar botando um voltímetro pra me dizer, ó, atenção na placa é 32 volts, etc. Então, eu já tenho um voltímetro aqui. Eu tenho um LED de alerta me dizendo que a placa tá energizada também. Então, porque se você não coloca alguma coisa aqui ligada, vamos supor, sua esposa te chamou, não existe esse LED aqui. Tá? E não existe o voltímetro. Como você volta a placa tá energizada, você pode querer fazer uma sola com a placa energizada, você pode criar um curto. Ou botar a mão, se machucar, levar um choque elétrico, etc. Então, eu já coloquei aqui a ligação. Eu tô com aquele meu controle de volume. É... que eu utilizo em todos os amplificadores. Então, é isso. O transformador do próprio aparelho, que o pessoal ia jogar as coisas fora, normalmente eu pego. E eu tive que tirar a placa. Vocês podem ver a solda aqui, ó. A solda tá diferente, porque eu tive que tirar a placa com o dissipador e tudo. Aqui o capacitor estufado. Eu nem levava fé mais que isso aqui ia funcionar. E aqui eu tenho uma configuração aqui. Que o fabricante fez de surround. Front e surround. Então, eu tenho um acoplamento aqui de... A gente tem uma linha Zobel aqui, ó. Com resistores e tal. Porque ele fez um surround em relação à terra com o capacitor. Então, o que a gente tem aqui é o... Esquema elétrico aqui, ó. A desligação dele. O modo... Ou de operação. Tem que dar uma olhada no datasheet. É o TDA8948J. Cara, ele tem uma potência até bem razoável, tá? Então, a potência é bem razoável. Agora, esquenta muito, cara. Ele esquenta dessa. Um pouquinho volume que eu botei aqui. Esquenta muito. E eu não sei se é porque a tensão dele tá muito alta. Não sei dizer não. Mas esquenta muito. Aqui eu tive que cortar o... Tive que cortar o fio do surround aqui. Pra aplicar aqui, tá vendo? Nas saídas aqui, front aqui. Então, aqui eu tive que retirar também... Os transitores de... Os transitores de mute aqui, ó. Tá vendo? Eu retirei os transitores de mute aqui. Pra... Ele liberar o áudio aqui. Tá vendo? Vem cá, Valentina. E tome de Valentina. Enquanto a Valentina não dorme. Vou botar uma musiquinha aqui pra gente ouvir. Ah, lembrando, pessoal. Tô ligando aqui o áudio. No Tube 3, tá? Então, tô com... Tá ligado aqui no Tube 3 aqui. Meus estão ligados na musiquinha do áudio bronze também. Tanto essa quanto essa aqui. Meus estão ligados na musiquinha do áudio bronze também. E ao ponto que você é poss enlightenment. Tentando abrir o áudio bronze também. Tentando abrir o áudio bronze também. Tentando abrir o água. Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal E aí 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 Tchau.